Messias, vamos para a primeira parte do nosso culinário? Então vamos para a nossa primeira parte do culinário. Então vamos para a nossa primeira parte. Ó, daqui a pouco vou sortear ingresso para entrar na exposição e mais assistir ao show de Gustavo Mioto e Pedro, Paulo e Alex. Já, já. Tá bom? Messias, meu querido, bobó de frango. Já ouvi bobó de camarão. Por que você trocou o camarão pelo frango? Mais barato o frango. Primeira coisa, realmente, o bobó é bem mais caro. O camarão é caro, né, gente? Não dá para comer todo dia camarão, não. Mas o bobó de frango não vai perder nada para o camarão. Você vai ver, só. É mesmo? É verdade, estou te falando. Vai se sentir na beira da praia. Só vai faltar areia, né? Mas tudo bem. Primeiro passo é fazer o quê? Vamos lá. Nós vamos colocar o azeite, certo? Certo. Quer que eu liga aqui para você? Quero, por favor. Alto ou baixo fogo? Médio. Tá bom assim? Assim tá bom. Então vamos lá. Vai. Quanto de azeite? Ah, geralmente, depende da quantidade, né, Lu? Tá bom. Certo? Azeite. Bota tudo aí, qualquer coisa a gente pega mais depois. Eu tenho um amigo que fala assim que tudo que é bom... Dura pouco? Não, não dura pouco não. Dura bastante. Tempero sempre é bom. Ah, tá, entendi. É que tudo que é bom dura pouco é que a gente come tudo, né? Isso, né? E agora? Vamos para o alho. Tá, alho tem o quê? Uns quatro dentinhos de alho. Isso, geralmente. O alho, tempero aí que eu digo para você. Uma comida bem temperada é muito gostosa. É, né? Ô, Messias, você sabe que... Quando eu te conheci, que foi na geladeira, né? Eu visitei a geladeira do Messias há um tempo atrás e ele faz comidas deliciosas. Eu fui na casa dele, mas me serviu, tinha uns dez pratos diferentes lá. Era bolo de fubá, era torta de frango, tinha um monte de coisa, lembra? Isso, lembro, sim. E daí o Messias falou desse bobol de frango. Eu falei, ah, meu querido, você vai lá no programa fazer. Porque essa é uma receita que você faz aonde também? Ah, eu faço... Olha, Lu, eu faço em casa bastante, quando vai alguns amigos de mim em casa. Vamos fazer um bobol? Nós fazemos o bobol, certo? Pode ir fazendo aí, quando a gente vai. Às vezes, alguns amigos... Eu faço bastante em algumas instituições, certo? Isso. Por exemplo, terapêutica, entendeu? Às vezes, algumas pessoas pedem. Você vai lá fazer pra nós, você fala assim, vou, não tem problema nenhum, não. Que legal. Tudo beneficente. Tudo beneficente. Que, inclusive, o Messias trouxe até aqui... Isso. Vamos já falar dessa beneficência aqui? 21ª Festa da Maçonaria Laundrimense. Dia 30 de setembro de 2017, a abertura vai ser às 8h30 da noite, vai ter atrações de escola de samba, banda Rei Jude, Santa Esmeralda, traje social completo. O que é isso aqui, Messias? É pra beneficiar a Pai? Pra beneficiar a Pai, correto. Essa é a 21ª Festa, como tá aí, né? Todo ano nós fazemos, né? E a renda não é parte pra Pai, é toda pra Pai. 100% pra Pai. 100% pra Pai. Pra você ter ideia, o ano passado a renda deu 110 mil reais. Nossa, meu Deus. Certo? Foi toda pra Pai. Que benção, hein, gente? Graças a Deus. Então, ó. E esse ano, o ano passado, deu 1.130 convites. Esse ano nós queremos colocar lá 1.500 pessoas. Dia 30 de setembro vai ser no buffet Planalto, tá? Como é que faz o pessoal comprar o convite? Vai aonde? Vai lá na Pai? Não, na Pai não vai encontrar. Não? Certo. Olha, agora pra encontrar o convite vai ter que ser alguém de alguma loja. Entendi. Procura aí, então, tá bom? Dia 30 de setembro. Geralmente, alguma loja da maçonaria vai achar, certo? Ô, Messias, o que você vai acrescentar agora aí? Tomate ou frango? O tomate. Quantos tomates? É que nós íamos fazer duas receitas, né, Lu? Ah. Então, nós vamos fazer... Vamos colocar um pouco só de tomate? Dá o quê? Uns três? É, geralmente uns três tomates, três a quatro. É que eu digo pra você, tudo depende da proporção que for fazer. Tá, entendi. Ô, pessoal, eu quero brincar, hein? Quero brincar de xícara da Lu. O que que tem na minha xícara hoje? O Messias já viu, você não conta, hein, Messias? Olha, eu vou colocar uma pimenta. Ai, essa pimenta é boa, hein? Essa pimenta é pimenta de moça, aqui. Ah, é? Achei que era mais laquita. Não, mas ela não tá ardida, não, que ela foi... Ela tava no vinagre. Ah, é? Fica muito boa. Quanto de pimenta? Aí eu coloquei uma pimenta inteira. Uma pimenta inteira? Uhum. Tá. Vai, Messias, e agora, meu querido? Coloquei uma pitada de pimenta do reino também. Certo. Pra dar mais sabor, né? A dedo de moça e a do reino. Isto. E agora vai o quê? Vamos colocar... Aquele caldo. Um caldo. Um só? Não, aqui tem uns três a quatro caldos. De frango? De frango. Caldo de frango. Tá. Quatro caldos de frango. Isto. Ah. O cheirinho já fica bom, né? Fica bom. Nossa Senhora, bom demais esse conta. Bom demais. Agora nós vamos para o milho verde. Uma xícara de milho. Isto. Uma xícara de milho verde. Bobó de frango é a receita que o Messias tá fazendo, tá? Ô gente, nós estamos com um probleminha na ligação. O pessoal tá ficando chateado com a gente, ó. A ligação, quando é transferida, ela cai, né? Tenta de novo. Três, três, dois, três, um, meia, quatro, sete, tá bom? Três, três, dois, três, um, meia, quatro, sete. E agora, Messias? Sempre com fogo médio, né? O que você tá fazendo, né? É pra que não grude no fogo, né? Certo. Quantas vezes você já fez, Bobó, hein? Várias. Várias vezes. Quantas várias vezes você fez, Messias? Nossa, Lu. Umas trinta, né? Mais, hein? É, né? Mais, hein? Bem mais. Imagino, meu Deus. Ô, Messias, você vai colocar o frango, vai deixar refogado? Isso, vou colocar o frango agora. Messias, o que você já colocou aí? Lu. Hã? Nós paramos no milho verde, né? Parou no milho verde. Isso. Refogou bem aqui. Tá bem refogadinho, né? O que é isso aqui, Messias? Ah, sim, isso aqui é mandioca, Lu. Mandioca. Isso, nós trituramos a mandioca com leite. Você triturou quanto de mandioca pra quanto de leite aqui? Aí deve ter mais ou menos uns 500 gramas de mandioca. E quanto de leite? Ah, o leite deu mais ou menos um meio litro. Até você ver que ele deu uma consistência razoável. É, ficou firminho, né? Porque ele não pode ficar muito solto, muito líquido, de repente vira sopa, né? Vira sopa de boboa. Isso, aí não é bom, né? Tá bom. E depois do milho faz o que agora? Agora nós vamos colocar o... Isso aqui é... Ketchup? Não. O que? Extrato? Extrato de tomate. Tá. Tá. Quanto de extrato de tomate? Ah, geralmente... Uma xícara. Lu, sinceridade... Você vai no zóio, né? No zóio. Eu sabia. Porque, olha... Porque fica difícil. É, vai ser. Depende da quantidade que você vai fazer, que você vai colocando os ingredientes. Isso aqui é ketchup. Ketchup. Então é ketchup e extrato de tomate. Isso, porque o ketchup, ele dá assim um certo... Saborzão. Um sabor mais gostoso, né? Fica mais adocicado. Adocicado. Uhum. Ok. O que mais? Agora nós vamos colocar a mandioca. A mandioca. Que tá batida com leite, só relembrando. Isso. É meio quilo de mandioca cozida. Meio quilo de mandioca cozida. Batida com quanto de leite? Ah, geralmente... É como eu te falei, né? Para de nos dar a receita certa pra nós. Não. Ah, uns 200, uns 200, 300 ml de leite. Ó, você tem que bater, então, até você sentir essa consistência aqui. Tá, pode pôr? Pode pôr. Eu vou colocar aqui, então, aí você vai ver a consistência aqui, é? Pra você não errar aí na tua casa, ó. Essa consistência aqui, tá bom, gente? Isso. Queira um creme. Ai, que coisa linda. Nossa, vai, puxa lá, Messias. Vamos desperdiçar, não. Vamos desperdiçar, não. Ok. Nossa, agora vai ficar cremoso, hein, esse bobo, ó. Vai refogar mais? Agora nós vamos... É. Para... O que que é isso? Esse? Não, isso é sal, mas eu acho que sal não vai precisá-lo, porque eu... Você não colocou sal aí, não é verdade. Não, mas não vai precisar do sal, porque o caldo de galinha já deu a quantidade de sal que eu queria, entendeu? Entendi. E o pimentão, então, vai pôr? Aqui tem pimentão vermelho, verde... Pimentão vermelho, verde... E amarelo. Mas nós vamos colocar aqui primeiro o creme de leite e o leite de coco. Quanto de creme de leite? Olha, aqui tem 200 ml de creme de leite. E quanto de leite de coco? Também 200 ml. Já acrescenta já ou espera mais? Não, vamos acrescentar já, porque ele já está praticamente pronto. É? Vou comer rapidinho, então, é isso? É. Estou com fome nesse ano. Ah, você disse que já almoçou, Lula? Ah, mas almocei bem pouquinho. Ah, é? É, só para não ficar sem comer. E o leite de coco? Pode colocar o leite de coco. Tá. Creme de leite, leite de coco. Bobó de frango do Messias. Agora tem que refogar a mão um pouco? Hum, é só dar uma mexida aqui agora. E já acrescenta o pimentão? Isso, já acrescenta o pimentão. Então, espera. Deixa eu pegar o pimentão para você. Quantos pimentões de cada? Olha, eu coloquei dois pimentões verdes. Vai ficar lá, Messias. Dois verdes. Dois verdes. Um vermelho e um amarelo. Dois verdes, um vermelho e um amarelo. Agora é para que ele dê uma cor diferente. Eu acredito muito que a comida tem que ficar bonita. Agora tem que refogar bastantão, então, né? Não, porque o pimentão, ele não pode cozinhar. Não? Não. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Deixa para o intervalo rapidinho e eu volto já, que eu estou quase experimentando. Já está pronto, Lô. O pimentão aí não pode cozinhar. Vai, Messias. Vamos comer esse bobó de frango. Acabou, Lô. Acabou o bobó. Acabou o bobó? Não, acabou de fazer. Ai, que surto. Está vendo como tudo que é bom dura pouco? Agora vamos colocar, por último, um cheiro verde. Certo. Ei, Messias. Mão boa para cozinhar, hein, Messias? Eu não sei se é nem experimentou, Lô. Ah, mas todo mundo fala. Você vai fazendo aqueles trabalhos sociais lá, para a turma toda, eles vão me contando. Mas no trabalho social ninguém pode reclamar, né, Lô? Lógico que pode, imagina. Não reclamo, não. Está pronto, Lô? Está pronto? Está pronto. Eu não sinto que eu coloquei. Mas você não vai mexer? Você não gosta do cheiro verde? Você só vai jogar assim o cheiro verde? Não, eu não mexo. Olha lá. Ah, tá. Vai, bota aqui uma colherada grande para mim, Messias. Uma colherada grande, Lô? É, porque a laine, esses dias, sexta-feira, a laine me serviu só um pedacinho de doce. Duas. Duas. É. Capricha. 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 Aí, Messias. Lô, agora coloca um pouquinho de batata palha por cima. Um pouquinho de batata palha. Isso. Tá bom assim? Tá bom, é muita. É muita? É. Ah, mas é que a prática leve é tão gostosa. Aí a gente exagera. Já tem gente na linha. Alô? Alô? Oi. Quem tá falando? É a Maria Carolina. Maria Carolina, tudo bem? Tudo. Você tá falando de qual cidade, Maria? Londrina. E tá com quem na tua casa? Meu pai, a minha mãe, minha irmã e meu irmão. A família toda, Carol? A família toda. Tá todo mundo torcendo pra você ganhar isso aqui, Carolzinha? Tá muito. É. Você gosta do Gustavo Mioto? Muito, muito. Eu amo isso. E do Pedro Paulo e Alex? Ah, demais, demais. Então, canta uma música aí do Pedro Paulo e Alex. Vamos ver se é fã mesmo. Esqueceu do ex. Tá surteira agora, tá em outra. Ela só quer beijar na boca, boca, boca. Boca. É isso mesmo, Carol? Vou lá. É isso mesmo? Tá certo isso? Tá certo? Lançamento? É isso mesmo, André, que é sertanejo. Didi? A nova dele. É a nova? E do Gustavo Mioto? Canta uma aí. Vai, Carol. Travou no Gustavo Mioto, né, Carol? Canta uma música aí do Gustavo Mioto com vocês. Gustavo Mioto? É. Agora mesmo, você quer ter o cantinho? Melhor não. Falou. Carolzinha, não, até. Pra mim, você tem que pedir, é... Oi? Pera aí, Carol, fica na linha. Tem o Gônio Sampaio, esse negócio assim, Gustavo Mioto, esse negócio, eu não sei. Ô, Carol, deixa eu experimentar aqui primeiro. Posso te deixar no suspense? Tá. Pera aí, Carol, não se liga não. Tá aqui. Vamos experimentar aqui, gente. Bobó de frango do Messias. Cadê o suspense, produção? Não tem mais suspense no programa? Não tem. Ô, Carol! Ô, Carol! Oi! Quer um pouquinho? Ai, eu queria. Oi. Eu quero. Você quer, né, Carol? De virar o zoinho! Ô, ô, Messias, gostei da pimenta, hein? Gostou da pimenta? Gostei. Tá pimentadinho, tá gostoso. Ah, uma pimentinha bem no fundo, você bem gostosa. Não tá muito apimentada, né, Lu? Dá um abraço, querida. Muito obrigada, Lu. Carol, não desliga não, Carol. Calma aí. Vou sortear aqui pra você. Tem que responder uma pergunta agora, ó. Vamos ver se a Carol ganha. Carol, seguinte. Carolzinha, ó. Eu tenho um par de ingressos pra você entrar na Expo no dia 1º de abril. E ainda assistir ao show de Gustavo Mioto e Pedro, Paulo e Alex. Mas pra isso, você tem que responder uma pergunta relacionada ao programa. Tudo bem? Aham. Então, vamos lá. A pergunta é... Agora há pouco, eu entrevistei uma fisioterapeuta. Qual era o tema da entrevista? A incontinência urinária dos homens. Yeah! Muito bom! Muito bem! Você ganhou, Carol! Carol, você não tá feliz, Carol? Tô feliz. Carol? Tô. Tá feliz, Carolzinha? Muito, muito feliz. Não, porque daí qualquer coisa vai eu e o Messias. Fica um pra ele e um pra mim. Você não quer, Carol? Você não quer, Carol? Você não quer? Ah, eu quero, eu quero muito. Ai, então devolve, Messias. E dá, Carol. Carol, fica na linha que a produção vai falar com você, tá bom, minha flor? Tá. Um beijo, fica com Deus. Eu quero, vou e vou cá. Calma! É seu. Messias, é dela. Tá? Dá um beijo, meu querido. Deus abençoe. Muito obrigada. Tá bom? Obrigada. E qualquer coisa precisando da gente, também vamos. Bom, eu beijei o Messias de novo sim, produção. Por quê? Beijei, abracei. A pessoa falou assim, você acabou de agradecer o Messias. Eu falei, posso ser agradecida? Sou uma pessoa agradecida? Porque assim, ó, a gente tem que ser grato a tudo. Então, agradeça a Deus por estar vivo. Agradeça pelas pessoas que te cercam. Pela comida que nós temos aqui. Pela comida na geladeira da nossa casa. Agradeça as pessoas que te ajudaram até hoje. Gratidão é a palavra pra sua semana. Então, seja agradecido a tudo e a todos. Porque a gratidão é a alma do coração. Tá bom? Te vejo amanhã às duas da tarde. Fica com Deus. E tudo que fizer, né, Messias? Faça com amor. E tchau.